O que é o trabalho da Santa Casa? A gente gosta de capoeira da Santa Casa, cada vez maior, né, São Paulo? A gente falou que foi muito bonito mesmo, e parabéns para todos, durante anos. E também para mim, o fiobro, que todos tivéssemos. Não, não tivéssemos. Não, gente, eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais a capoeira, porque a capoeira é uma coisa que é realmente brasileira, nos Estados Unidos, e que além de ensinar uma defesa pessoal, o trabalho físico, tudo de... 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 Peço algumas palavras. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos